De que forma a indústria pode reduzir as emissões de carbono com tecnologias, com novos processos, com investimentos e quais são os projetos em desenvolvimento em Santa Catarina? No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre como pode ser feita a descarbonização do setor, em quais principais segmentos e o que esperar. É o Santa Inovação que começa agora aqui pela TVAO. Reduzir a emissão de gases de efeito estufa é parte da agenda mundial para proteger o meio ambiente e desacelerar mudanças climáticas. Na indústria, essa preocupação também está presente, até mesmo na busca por uma produção mais sustentável como exigência de mercados. Em Santa Catarina, a Federação das Indústrias do Estado criou um hub para impulsionar essa transição. No Santa Inovação de hoje, vamos conhecer qual é a realidade atual e os desafios nesta área para diminuir esse impacto. Para conversar com a gente, recebemos aqui em nosso estúdio o Charles Leber, que é consultor em descarbonização do Instituto Senai de Tecnologia Ambiental, em Blumenau, e especialista também em emissões atmosféricas. Charles, seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês, passando a nossa experiência e contribuir para esse movimento de descarbonização aqui no Estado. Perfeito. E a gente recebe também aqui em nosso estúdio o Maurício Capra Pauletti, ele que é gerente executivo de inovação e tecnologia do Senai, também da Fiesc. Muito bem-vindo. Prazer, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade. A Fiesc e o Senai estão bastante engajados nesse movimento das mudanças climáticas, da transição energética e da descarbonização da indústria. Perfeito. Eu vou começar então, Maurício, te perguntando aqui, para a gente poder ampliar um pouquinho esse tema e trazer aí o conhecimento de vocês, para agregar com quem nos assiste aqui pela TVA, né? Qual que é a realidade hoje quando a gente fala em indústria e também em emissões de gases de efeito estufa? Bom, o mundo todo está em atenção em relação às emissões e há uma necessidade de todos os países se movimentando em diminuição das emissões. E aí existem os setores produtivos que têm feito uma avaliação e feito o seu dever de casa e esse é o papel da indústria, da própria CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que por meio das suas federações, aqui em Santa Catarina nós temos a Fiesc, também tem feito uma avaliação sobre como a indústria se comporta nessa questão das emissões. Embora, né, dos setores produtivos, a indústria não é o maior emissor, a gente tem o agronegócio, temos o setor de energia, que inclui o transporte, mas a indústria certamente precisa fazer o dever de casa. E, portanto, a federação cria uma iniciativa justamente para aproveitar a sinergia que há entre as cadeias produtivas, porque cada indústria tem feito um trabalho individual, mas a gente percebe que quando há um movimento coletivo a gente acelera esse processo. Então, a indústria está preocupada, tem feito ações e cada vez mais quer demonstrar como ela pode ser partícipe e protagonista nesse movimento. Perfeito, até porque quando a gente falava há uns anos atrás, né, Charles, dos efeitos, né, da questão dos gases de efeito estufa, né, era sempre uma questão futura. Agora já não é mais nada futuro, já chegou, né, a gente tem urgência, né. Perfeito, Felipe. Eu tenho, a gente acaba sendo convidado para falar muito sobre esse assunto, né. Eu tenho usado um exemplo agora recentemente que está sendo bem emblemático. Eu sempre digo, quando a gente era criança, na escola, a gente tinha um livro de geografia que falava sobre aquecimento global. Qual que era a imagem que aparecia? Que você lembra? Um urso num iceberg. Sim, e a chaminés também das indústrias ali. Isso, e o efeito disso era o urso no iceberg, né, porque esse... Derretimento, né. O caso de efeito estufa derretinha as calotas polares e o urso ia se afogar. E a impressão que eu sempre tinha é que isso estava muito distante, a gente pensava, pô, isso está lá no Polo Norte, está longe, né. Não tem urso aqui, né. Não tem urso aqui, será que isso, como é que isso me impacta? E agora, recentemente, né, em maio, tivemos a tragédia, né, o Rio Grande do Sul está passando pela tragédia e a gente tem uma nova imagem emblemática, né, que é aquele cavalo caramelo em cima de um telhado. Exatamente. Então, eu até estou sempre sugerindo agora, a gente tem que atualizar nossos livros, né, porque a gente tem uma imagem, né, que representa a nossa realidade muito próxima daqui, né. Exato. Os efeitos do aquecimento global, da mudança climática, está batendo a nossa porta aqui e estou dizendo também que no Rio Grande do Sul já entrou dentro da casa das pessoas, né. Então, por isso, a importância desse protagonismo da indústria que o Maurício comentou, né, em também tomar providências, né, em contribuir para a gente tentar mitigar todas essas mudanças que estão acontecendo, né. Exatamente. E aqui no estado de Santa Catarina também já tivemos alguns exemplos disso, né, e a gente traz o recorte aqui agora para Santa Catarina também, até para saber aí quais são os principais setores com emissão, né, com maior emissão, e a questão da proteína animal também, né, que é bem interessante. Bom, Santa Catarina também é um estado que sofre, né, há bastante tempo eventos climáticos, né. Tivemos aqui ciclone bomba, furacão da Catarina, na região do Vale do Itajaí, as enchentes recorrentes e cada vez mais periódicas, né. Recentemente, né, temos ouvido aí Rio do Sul esse ano, né, teve várias enchentes e isso tem preocupado. E a indústria tem, a gente tem olhado muito para, não só para as questões que precisam ser resolvidas, mas para as oportunidades, né. E quando a Fiesc olha para as oportunidades de Santa Catarina, a gente tem uma indústria, por exemplo, uma agroindústria que produz alimentos, né, e a cadeia de proteína animal muito fortalecida, é exportadora, é uma indústria pujante, global, que exporta para vários países. Mas, ao mesmo tempo, existe um potencial não aproveitado, que são os dejetos dos suínos, das aves, dos animais, que acabam sendo um problema ambiental, mas eles têm um potencial energético muito grande, que pode ser a geração do biogás ou outros combustíveis, como já se vem falando, como o hidrogênio, que é o combustível do futuro, em que a gente tem um potencial. E aí, por isso, nós escolhemos para começar a trabalhar fortemente nas cadeias, a cadeia da proteína animal, porque ela é uma cadeia muito relevante para Santa Catarina, já é uma indústria forte, mas com um potencial de agregação, de geração de um novo combustível desejado para a diminuição dos gases de efeito estufa a partir do biogás. Então, foi quando juntamos uma série de atores para acelerar esse processo. E a nossa missão, com este programa, em 10 anos, é reverter 100% dos dejetos em energia, especialmente biogás, mas existem outras possibilidades. Hoje, 10 anos é a meta, como você falou. Hoje, uma parte já transforma? É muito pouco, menos de 3%. Uma meta bem ousada. É, bem ousada. Isso só é possível se a gente tiver um esforço em conjunto, colaborativo. Por isso que a gente chama vários atores para poder trabalhar e entender por que isso não está sendo feito. Tem vários gaps. Não é uma questão de tecnologia, é muito mais uma questão de arranjo e de sincronização de questões de regulação, licenças ambientais, fornecedores, capacitação. Então, a gente escolheu esse setor porque tem um alto potencial de impacto, mas tem uma série de outros setores em Santa Catarina que também são fortes, como o setor têxtil, carvão, cerâmica, que tem também muitos potenciais de diminuição do gás e efeito estufa e até geração de energia. Perfeito. Exatamente esse potencial que é importante, Felipe. Por quê? Porque a gente também precisa mudar o mindset das pessoas que descarbonização, sim, é um desafio. Ela vai implicar em investimentos, talvez, em ajustes de processos, só que a gente tem que pensar que ela é também uma fonte de oportunidades. Não somente despesas, não somente desafios. Então, por exemplo, nesse caso do programa biogás que a gente está, que nós estamos trabalhando, a gente entende que essa oportunidade existe e ela é muito clara para nós, né? Porque todo esse dejeto que hoje não é aproveitado, ele pode gerar um biocombustível, ele pode gerar um biometano, ele pode gerar uma bioeletricidade, né? Então, isso cria oportunidade. Tornando que a gente também sempre prega muito dentro das ações do Hub que a descarbonização tem que ser viável, né? Não adianta a gente fazer todo um programa, um plano de descarbonização que não tenha viabilidade, né? Porque uma hora a conta chega, né? E alguém vai ter que pagar essa conta. Então, se a gente conseguir descarbonizar, né? E as próprias ações de descarbonização gerarem algum valor, né? O processo se torna mais simples, né? Não fácil, né? Mas existe todo um arranjo, como o Maurício comentou também, né? Mas a gente consegue acelerar a descarbonização. Aproveitando a deixa da questão dos custos que tudo isso envolve, né? A gente tem aqui o estudo da Confederação Nacional da Indústria que prevê que para descarbonizar a indústria brasileira, a gente está falando agora no cenário nacional, né? Prevê aí cerca de 40 bilhões de reais até 2050, né? Já, por que tanto investimento tão caro assim? Mudanças de processos, novas tecnologias. E dentro desse grande escopo de emissões, né? Onde a indústria também, ela se enquadra, está o uso de energia. E quando a gente fala hoje, geração de energia por meio de combustíveis fósseis, né? Então hoje, os fósseis são a nossa grande fonte de energia para a indústria também, seja geração de energia elétrica pelo Sistema Integrado Nacional, nós temos as térmicas, mas o transporte também, sim, entra nessa categoria. Entendi. Então a gente depende muito, muito hoje de óleo diesel, né? Que é um grande emissor de gás de efeito estufa. Então a gente precisa de todo um rearranjo tecnológico, primeiro para fazer, né? Para a gente ter essa disponibilidade de um biocombustível, né? Onde, por exemplo, né? O biometano, ele pode perfeitamente substituir o biodiesel, né? Isso existe viabilidade técnica para isso, existe tecnologia. Grandes montadoras hoje já têm caminhões, já têm tratores que saem da sua linha de produção a biometano, né? Então isso tudo gera custo, né? E principalmente desenvolvimento, né? Porque essas soluções não estão ainda todas consolidadas. Então o desenvolvimento também tem seu valor, né? Em contrapartida também, a gente só falou do custo, né? Mas você deu o exemplo agora no início do programa da tragédia no Rio Grande do Sul, quanto que isso gerou de investimento agora para a reconstrução das cidades e tudo mais, né? E se a gente tiver ali uma possibilidade de evitar ou minimizar os efeitos dessas catástrofes, né? O governo do Rio Grande do Sul, na semana passada, ele publicou que desde maio eles já haviam deixado de arrecadar 1,8 bilhão em impostos. E isso em um mês e meio, né? Aqui nós estamos falando de 40 bilhões até 2050, né? Então vejam que comparativamente, né? No fim das contas é a economia. É a economia, é a economia, né? Vamos falar um pouquinho agora então da questão do hub, né? Essa participação do Senai, da Fiesc, né? No fomento dessa questão da descarbonização. Como que participam esses agentes e também como as pessoas participam, as empresas participam aqui no estado de Santa Catarina? Bom, então o hub de descarbonização instituído pela Fiesc, justamente tem como objetivo acelerar a descarbonização da indústria. Então esse é o grande objetivo. E para isso a gente está trabalhando em duas ações mais transversais que vão balizar as escolhas de onde nós vamos empreender esforços, né? O primeiro é a questão do inventário de gases de efeito estufa, né? Então nós estamos fazendo, e o Charles tem trabalhado aí e tem coordenado um grupo de consultores para a gente fazer uma amostra no estado de um número de empresas para saber qual é a emissão. Olhando para diversos setores, para diversos portes e obviamente fazendo uma extrapolação para entender qual é o nível de emissão dessas cadeias, dessas indústrias típicas. E aí poder fazer escolhas daquelas que a gente pode gerar um maior impacto na diminuição da emissão. E por outro lado, nós também temos já consolidado a experiência que o Senai Rio Grande do Norte tem e outros estados em fazer o Atlas Energético. Esse Atlas Energético, ele tem como objetivo identificar os potenciais de geração de energia sustentável. No Nordeste, né? Tem uma alta... um alto potencial da geração solar e eólica, né? Isso não se aplica com a mesma intensidade no Sul, em Santa Catarina, mas nós temos o potencial, como falamos aqui, da biomassa, da própria geração de hidrogênio por outras fontes. E esse Atlas, ele tem como objetivo mapear todas as oportunidades para até atrair investimentos para o Estado. Então, a gente tem essas duas ações que estão associadas ao Hub, cujo objetivo é... Para gerenciar, tem que medir. Então, eu preciso, primeiro, medir as emissões e traçar quais serão os grandes projetos que a gente pode fazer para diminuir. E, do outro lado, aonde que estão oportunidades de investimento, aonde aparecem oportunidades de criação de novos negócios, né? E o Hub, ele vem com essa oportunidade de, ao mesmo tempo, criar programas para diminuição das emissões, como é o caso do primeiro programa que a gente consolidou da cadeia de proteína animal, onde a gente junta uma série de empresas, né? Grandes empresas que também têm a sua cadeia pequenos produtores, né? Que são os integrados, junto com uma série de outras organizações que já trabalham com parte das soluções, mas que cada um está fazendo um papel individualizado, né? Então, temos aqui a Embrapa, que é um importante ator nesse cenário do agro, a própria Celeste, que é a Cegás, como empresas do governo que são fornecedoras de energia, a UFSC, como uma grande provedora de conhecimento, o SENAI, que tem os seus institutos de inovação e tecnologia também, como geradores, a FAPESC, que é uma provedora de fomento de recursos. Então, a gente junta todos esses atores e traça uma ação com uma meta, né? Então, queremos aqui em 10 anos ter 100% dos dejetos com geração de energia e também olhando para outras cadeias que a gente pode atacar e a gente já tem alguns setores em vista. Tem muito aí pela frente ainda, né? A gente vai fazer uma breve pausa no programa Centro Inovação. Hoje estamos abordando a questão da descarbonização da indústria catarinense e recebendo aqui para falar sobre o tema o Charles Leber e também o Maurício Capra Pauletti. Voltamos já já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Centro Inovação aqui pela TVA, recebendo o Charles Leber, consultor em descarbonização, e também o Maurício Capra Pauletti, do SENAI Fiesc, ele que é gerente executivo de inovação e tecnologia. E a gente está com um assunto bem interessante aqui e a gente quer conversar esse próximo bloco falando da questão do inventário de gases de efeito estufa. Charles, como é que funciona isso? A questão dos consultores aqui no Estado também, né? Então vamos lá, Felipe, né? Esclarecer um pouquinho o que é o inventário, talvez, antes disso, né? O inventário de gases de efeito estufa é a base da jornada de descarbonização. É a primeira ferramenta, é o primeiro exercício que a indústria tem que fazer para conhecer as suas emissões, né? Para saber qual é a intensidade das suas emissões, quanto que elas estão emitindo, né? E a partir disso a gente conseguir, inclusive, oportunidades de redução, que é o grande objetivo disso. Mas a gente gosta sempre de ressaltar a importância dessa ferramenta, porque essa realidade, né? Isso não está claro para toda a sociedade, né? Que, às vezes, a gente, dentro do Instituto, né? Como isso é um produto nosso que a gente executa, nós recebemos muitos contatos de empresas que já estabeleceram suas metas de redução, mas elas ainda não fizeram o seu inventário, ou seja, elas não sabem quanto elas emitem, né? Então, por isso, a importância do inventário. Como o Maurício comentou no bloco anterior, então, a Fiesc, né? Por meio do Hub, com o intuito de conhecer melhor as emissões aqui do nosso Estado, disponibilizou um projeto para a indústria catarinense, onde foram selecionadas 40 empresas para a gente ter uma amostragem, então, de fato, né? Por meio da metodologia do GHG Protocol, que é a mais utilizada, para a gente ir em loco na indústria, né? Seguindo essa metodologia, entender como estão as emissões da indústria. Então, esse é um projeto muito importante para que a gente, de fato, tenha dados concretos sobre o tamanho do nosso desafio. E, inclusive, né, esse primeiro programa, também, que nós já comentamos aqui no bloco anterior, do Hub de Descarbonização da Cadeia da Proteína Animal, focada em dejetos suínos, é uma demanda que surgiu por meio do inventário da agroindústria, que já executa, a grande maioria já executa seus inventários. E ela percebe, então, que as emissões dos seus produtores de suínos impactam muito no inventário da sua indústria. e descarbonizar esse setor é muito complexo, né? E por isso que o programa surge, né? A partir de um levantamento feito por meio do inventário da agroindústria, ela percebe que no escopo 3, né, que são as emissões da sua cadeia de valor, existe um grande desafio, a gente bola esse programa, né, traz todo esse conjunto de instituições e empresas para conversar, para trazer solução, né? E dessa forma que o inventário, ele se encaixa dentro desse universo de descarbonização. Ótimo. Maurício, aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem grandes indústrias, né? E quando a gente fala da questão de descarbonização da indústria, e traz o nome Fiesc, automaticamente a gente pensa na grande indústria, né? Mas esse fomento, feito através desse hub também, desses agentes, foca principalmente no pequeno e no médio, porque a indústria, a grande indústria, ela já tem os processos bem definidos nessa questão da descarbonização. Sim, exatamente. E 95% das indústrias de Santa Catarina são micro ou pequenas, né? A gente tem um número bem menor de médias ou grandes. E aí, por isso que a gente tenta olhar para a cadeia, né? E não só para uma indústria individual, seja qual porte. E aí, quando a gente está falando de cadeia, a gente está olhando para, desde o processo inicial até a entrega de um determinado produto. Uma outra questão que também perpassa onde que nós vamos atacar com outros programas, tem a ver com o tipo da indústria, o quão ela é exportadora. Porque hoje os mercados, principalmente europeu e também americano, todos vão começar a ter regulações por produtos sustentáveis. E vão exigir inventário, vão exigir a pegada de carbono. E aí as indústrias vão ser obrigadas a terem as suas ações estabelecidas. Vai além de uma questão sustentável, já envolve comercial. É, e que acaba entrando na conta de conquistar mercados, precisa fazer isso. Então são as indústrias que estarão mais pressionadas. E a indústria de alimentos é uma indústria exportadora que já estará sendo pressionada de forma mais intensa. Então o programa, ele não é para grandes empresas, ele é para cadeia que envolve. As grandes empresas são muito importantes porque elas, ao mesmo tempo elas têm estruturas, elas já fazem os seus inventários, elas não dependem de ninguém. E aí, no caso dos inventários, a gente privilegiou olhar para a pequena, olhar para a média e poder dar esse suporte. Então é um programa que a gente olha para os principais setores não independente dos seus portos. Podendo fazer a inclusão máxima possível para esse processo. E como é que é a aceitação, Charles, quando traz a proposta para as pequenas, médias, indústrias aqui de Santa Catarina? Isso tudo se resume ao que eu acabei de comentar aqui. A gente tem que mudar a cultura, a gente tem que explicar o que é o inventário. Porque quando a gente ouve, na grande mídia principalmente, que empresas lotaram metas de redução. Temos o acordo de Paris, onde o Brasil e os outros países assumiram suas metas de redução. Mas tudo isso passa pelo inventário e ninguém fala do inventário. Então a gente tem que primeiro explicar a importância do inventário, demonstrar qual é o resultado que ele tem, qual é o benefício que isso traz para a empresa. Porque, reforçando aqui novamente, Felipe, o inventário, sim, ele aponta oportunidades. Oportunidades onde você pode reduzir suas emissões, mas automaticamente você também reduz custos. Porque você avalia, você consegue rever seus processos, suas tecnologias. Então a gente tem que explicar. Então depois que a gente faz esse entendimento, ele diz, não, ok, legal, vamos fazer. Porque a gente também avança um pouco, compartilhando um pouco a nossa experiência como instituto, hoje grandes organizações, grandes empresas, algumas já exigem, demandam, que os seus fornecedores já tenham os seus inventários de gás de efeito estufa. Por isso a importância das micro e pequenas estarem engajadas também. Porque em algum momento, por mais que talvez elas diretamente não exportem seus produtos, para quem elas fornecem exporta. Então a pressão, ela vem em cascata até chegar nesse pequeno e médio empreendedor. Mas o trabalho já está andando, a previsão de conclusão é agosto de 2024, e a gente acredita que vai conseguir, então, cumprir esse prazo com as empresas. Está encerrando já, na verdade, nesse mês, inclusive, né? E falando na questão de agosto agora também, final de agosto, dia 20, porque é importante fomentar, e também para facilitar esse trabalho da questão, né? É a informação, né? É trazer a informação para a próxima, regionalizada. Já tiveram alguns eventos promovidos pela Fiesc, e agora a bola da vez é o sul do estado Criciúma. É isso mesmo, Maurício? É isso. A Fiesc, já há dois, três anos, tem feito eventos que têm chamado radar, né? Justamente para apontar aonde que estão as tendências, aonde que estão os desafios. E mais do que fazer os eventos aqui na sede da Fiesc, também está descentralizando e fazendo nos polos regionais. Então já tivemos evento aí de transformação digital e descarbonização em Chapecó, mobilidade sustentável e infraestrutura em Jaraguá, e agora teremos no dia 20 de agosto, em Criciúma, um evento chamado radar, com o tema transição energética. O sul do estado, ele é uma região onde tem o polo de carvão, que é onde temos uma termoelétrica. Então é importante na questão da matriz energética, e também tem uns setores importantes como cerâmica e plástico, que são grandes consumidores de energia. Então a transição energética é a pauta em que a Fiesc estará promovendo um debate, desafios e discutindo com as empresas. E não só esperar que a Fiesc ou o Senai procure esse empresário também, existe a possibilidade de participação dessas empresas aderirem também ao Hub, né Charles? Isso, isso mesmo, o Hub foi criado, o movimento do Hub, ele é um movimento da indústria para a indústria, né? Então toda a organização, toda a empresa está convidada, sim, a submeter sua inscrição ao nosso movimento, né? E serão todas bem-vindas, né? E eu acho que é isso. O site é fiesc.com.br barra descarbonização, sem o cedilho, sem o acento, né? Descarbonizacão, né? Fiesc.com.br, está aqui embaixo o endereço também. Tem o QR Code também para você acessar diretamente, se quiser fazer então a adesão ao Hub, será muito bem-vindo, né Charles? Perfeitamente. Quanto mais engajados estivermos, mais fácil para a gente acelerar a descarbonização. Perfeito. Com relação à tecnologia, Charles, né? A gente fala muito na questão da inteligência artificial, tecnologia, até porque estamos aqui no programa Centro de Inovação, que sempre traz esses temas, né? Com relação a essa descarbonização, a tecnologia também contribui? Certamente sim, né? Novas tecnologias, principalmente associadas à eficiência energética, porque ações de eficiência energética, né, também tem um, além de reduzir custos, elas também têm um impacto na mitigação das emissões de gases de efeito estufa, né? Então o avanço de novos combustíveis, como o hidrogênio verde, por exemplo, né, que a gente está caminhando ainda, temos um grande potencial aqui no Brasil, em Santa Catarina, certamente vai contribuir também para a descarbonização, né? Então é importante isso, né, essas... a gente caminhar junto, né? A gente não pode pensar em descarbonizar sem novas soluções, né, sem investimento em tecnologia, sem investimento em inovação. A propósito, Felipe, o Senai criou, há 12 anos atrás, essa rede de institutos Senai de Inovação e Tecnologia, justamente para apoiar a indústria no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, nós temos trabalhado com tecnologias de fronteira, só para dar um exemplo, aqui em Santa Catarina, nós desenvolvemos o primeiro nano-satélite da indústria nacional, que junto com a defesa civil de Santa Catarina, vai poder fazer previsões de desastres naturais, que tem a ver com o tema que a gente está falando. Mapeamento, né? Por imagem, né? Então, e agora nós temos a constelação Catarina, que é um conjunto de nano-satélites, são 13 nano-satélites que tem previsão para lançar em 2025, uma parceria UFSC e Senai, desenvolvendo tecnologia a favor da sociedade. Perfeito. A gente já vai voltar para as considerações finais, tanto do Maurício quanto do Charles, mas agora a gente quer chamar também a participação do professor Jorge Dauzan com seu comentário sobre o tema de hoje. Jorge, é contigo. Olá! No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que está na pauta global desde as primeiras conferências ambientais. E o que era um plano de ação para o mundo sustentável, hoje já é um plano de resposta a que já é consequência global, a descarbonização. Vamos tratar o que é descarbonização, por que ela é tão importante e como podemos adotar estratégias inovadoras para um mundo mais sustentável. Você já deve ter ouvido falar em descarbonização, Mas o que exatamente isso significa é o processo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, especialmente o dióxido de carbono, o CO2. Embora o CO2 seja vital para a vida, o excesso desse gás, principalmente proveniente da queima de combustíveis fósseis, está causando sérios problemas ambientais. O uso excessivo de combustíveis fósseis começou na Revolução Industrial e só aumentou desde então. Esse excesso na atmosfera está provocando efeito estufa e acelerando o aquecimento global. Cientistas alertam que, se não reduzirmos essas emissões, a temperatura média global pode aumentar em até 4 graus Celsius até o final deste século. Isso resultaria em mudanças climáticas drásticas e um aumento na frequência de desastres naturais. Se formos olhar o que já vem acontecendo, já está claro que estamos na era das consequências. Para combater isso, 195 países assinaram um Acordo de Paris em 2015, comprometendo-se a limitar o aumento da temperatura global a menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O ideal seria limitar esse aumento em 1,5%. Aí entra a importância da descarbonização e a meta de alcançar uma economia de carbono neutro onde as emissões de CO2 sejam nulas ou totalmente compensadas. Mas como podemos descarbonizar? A resposta está na transição energética, que significa substituir fontes de energia fóssego por fontes renováveis, como a solar, a eólica e o biocombustível. O Brasil, por exemplo, tem se destacado na produção de biocombustíveis, como o etanol, o biodiesel, que são menos poluentes. Para as empresas, a descarbonização pode ser alcançada de várias formas. Uma delas, melhorando a eficiência operacional para reduzir o desperdício de energia. Outra, eletrificando frotas de veículos, substituindo motores a combustão por opções elétricas. E tem outra, optar por fontes de energia de baixas emissões de carbono. Também, colaborar com fornecedores comprometidos em reduzir as emissões. Além disso, é crucial conservar e restaurar ecossistemas que capturam e armazenam o carbono como florestas e oceanos. Combater o desmatamento é essencial nesse processo. Agora, vamos falar sobre os benefícios econômicos da descarbonização. Além de proteger o meio ambiente, a descarbonização pode impulsionar a economia, aumentar a competitividade e criar novos empregos. Iniciativas verdes estimulam a inovação e o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, melhorando a qualidade de vida. Estamos diante de uma grande oportunidade de transformar nossas cidades e indústrias em modelos de sustentabilidade. Com a descarbonização, não só enfrentamos as mudanças climáticas, mas também construímos um futuro mais próspero e saudável para todos. Gestores, vocês têm o poder de fazer a diferença. Invistam na descarbonização, comuniquem suas ações de maneira eficaz e liderem o caminho para o mundo mais sustentável. Eu sou Jorge Elias Dousan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência. Em minhas ações territoriais, procuro valorizar o comportamento local, o DNA que faz o local um espaço único, promovendo que os habitantes entendam que o progresso sustentável precisa assumir um aprendizado que já está no local e que em muitos casos são esquecidos. Que tal pensar em como os primeiros habitantes viviam, como eles produziam seus alimentos e quais suas fontes de energia, tenho certeza que um olhar por passado pode ajudar muito na vida futura, ainda mais sustentável no seu território. Não deixe de aprender com o seu território. Até a próxima. Obrigado, Jorge. Agora vamos então para nossas considerações finais, começando então com o Charles do Senai, Charles Leber, suas considerações finais sobre o tema de hoje. Bom, Felipe, eu acho que eu teria dois pontos. Primeiro, vamos lembrar então que o urso polar está próximo de nós aqui agora, então precisamos movimentar. Cavalo-caramelo. Cavalo-caramelo, é o nosso novo exemplo. A gente brinca, mas é algo muito sério. Então precisamos nos movimentar. Precisamos ter mais ações como essa que a Fiesc está promovendo para a gente conseguir mitigar o máximo possível. E o segundo, então, é justamente em relação a esse mindset. Descarbonizar, sim, tem seus desafios, mas descarbonização gera oportunidades. Vamos pensar nisso e vamos atrás das oportunidades. Fechou. E agora são as considerações finais de Maurício Pauletti. É, aqui eu acho que vale um ponto importante que a gente só vai conseguir ter êxito nesse processo da transição energética, da descarbonização, se a sociedade se mobilizar e se a gente conseguir fazer esse processo o mais inclusivo possível. E aí o hub de descarbonização, ele tem essa premissa de poder trazer os principais atores, a indústria, os setores correlatos para uma causa. e o objetivo é justamente olhar para os principais pontos para a gente gerar impacto. Então a Fiesc e o Senai estão engajados nesse movimento e a gente convida a todos para poder fazer parte desse movimento. Perfeito. Mais uma vez, obrigado Maurício, obrigado Charles e obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí